Boa tarde galera do canal, beleza? Gente ó, primeiramente, anda mostrar aqui as novidades aqui de Natal, da capital do sol, tá certo? Eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, tá certo? Deixa o like, tá bom? E vim aqui mostrar hoje de novo a feirinha de Ponta Negra, pra quem vem a Natal, pra quem vem conhecer essa cidade aqui maravilhosa, tá certo? Quer dizer que a feirinha está aberta, tá certo? Está funcionando tudo, tudo organizado, higienizado, como manda a OMS, tá certo? Vou mostrar aqui um pouquinho das lojas também, pra você conhecer aqui de perto, tá bom? Tem restaurante, os bares estão abertos, tá certo? Não tem como você deixar de vir a feirinha de Ponta Negra. Vamos lá então, bora conhecer o pouco da feirinha, tá bom? Pra quando você vier a Natal, não ter mais onde comprar o seu artesanato, tá certo? Vamos lá então, vamos conhecer. Tá vendo aí, ó? Chegou em Natal, rapaz, eu quero ir pra dinheiro, vai pro freire, quero ir pra feirinha de Ponta Negra. Aqui você vem com o trabalho, restaurante, temos aqui, ó, o famoso rapatasta, certo? Pode vir pra cá, cerveja, cerveja no preço, comida típica. Temos também aqui o restaurante Tempero Mineiro, esse sim, é o sabor de Minas em Natal. Olha aqui, chegamos aqui na feirinha, encontramos o Tempero Mineiro. E aí, Colômbia, show? Dá uma olhada pro canal aí, ó. Vem falar aqui com a Colômbia, no restaurante Tempero Mineiro, também fala com o Dayan. Gente, aqui na tal tá tudo abrindo normalmente, tudo sossegado. Qualquer dúvida, gente, vem aqui nos comentários, tá certo? Se inscreve e vem conhecer aqui também, ó. Restaurante Tempero Mineiro, o sabor de Minas em Natal. Tudo isso aqui na feirinha de Ponta Negra. Não deixa de vir aqui não, hein? Vem visita a capital, vem ser feliz aqui na maior e melhor e mais bonita capital do Nordeste. Valeu? Deixa o like e se inscreve no canal.